Assina, meu amorzinho, pode assinar, tá? Aqui, ó, aqui, assina aqui. Seu Heitor, não tá muito bem, não é não, 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 ele tá ótimo, ele vai assinar. Assina, meu amorzinho, assina, tá bom? Ele, ele tá bem, sim, tá tranquila. É, eu só vou, com licença, seu Heitor, eu trabalho da gente. Eu trabalho da gente pra família do seu Heitor, né, pra ele, inclusive. Eu preciso só levar pro meu superior, pra ele poder verificar aqui se tá faltando mais algum documento pra esse trâmite. Menina, tá tudo tranquilo, não era só isso, não? Não, é, senhora Carol, vai lá, que a senhora eu já volto, tá? Tá bom, tá bom. Seu Jurel, dá uma olhada aqui nesse papel. Olha bem. Tá de seu Heitor. Sim? Não tem muito mais pra ele aqui. Não. Olha bem, volta aqui. Olha bem aqui. Não consegue perceber? Eles assinaram. Tá tão, tá... Não, não. Tá perfeito aqui, tá perfeito. Seu Heitor precisa de ajuda, ele tá pedindo ajuda, ele não consegue falar muito bem. Gente, a gente tá ajudando ele, né, então ele tá precisando de dinheiro, então ele já assinou já, então só fazer o andamento. Eu faço o andamento então hoje? Faz, por favor. Quase errada. Tá aqui. Ótimo. Muito bom. Tudo certo. Com as assinaturas, tá? Tá tudo certo, amorzinho. O que você me pediu, passa aqui pra mim, por favor. Obrigada, tá? Você é um amorzinho, trabalha muito bem. Muito competente, né, meu amorzinho? Ele me pede, eu só faço o que ele me pede, entendeu? Perfeito, eu... Depois do restante do dinheiro vai ser depositado na conta ainda hoje. Nossa, que ótimo. Tá. Obrigada, tá bom? De nada, é. Fiquem à vontade. Obrigada. Chegamos, meu amor, da minha vida inteirinha. Amor. Carol. Oi, Peixão. Eu acho que esse tratamento não é eficaz, esses remédios estão me deixando mareado, me deixando cansado demais. Amor. Confia em mim. Demora pra fazer efeito. O médico é o melhor médico que existe. Conversa com ele, vê se da gente mudar esses remédios, esses tratamentos, porque esse aqui não tá legal. Eu não tô me sentindo uma confusão na cabeça, uma canseira. A paixão da minha vida é o processo. Você vai ficar ótimo, eu tenho certeza. Confia em mim. Eu já sempre cuidei de você, com tanto carinho. Tá bom? Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá preparar seu remédio, tá? O que você precisa. Peraí, só um pouquinho, amor. O que você tá fazendo aqui? Eu vim te ver. Olha só. Aqui não é seguro, não. Por que não? Por que não, Jorel? Porque eu moro aqui, porque ele tá aí. Não é seguro. E aí, como é que tá as coisas? Vamos viajar, né? Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. A gente tem dinheiro, legal? Tenho, mas eu quero pegar tudo. A gente vai viajar quando a gente tiver tudo. Tá certo? Faz tudo, tudo, tudo. Vai demorar, essas coisas vão... Meu amor, espera mais um pouquinho só. Que daí a gente viaja e a gente faz tudo. Tá bom? Tá, tá bom. Então tá. Deixa eu fechar rapidinho. Vamos lá. Que maluco. Oi. É, dona Carol. Tudo bom, querida? Tudo bem? Eu preciso entrar, preciso falar uma coisa muito séria com você. Querida, pode falar daqui. É do seu interesse, você vai gostar de saber. Pode falar, por favor. Por favor. Eu acho melhor ninguém ficar sabendo disso, sabe? Não, mas ninguém vai ficar sabendo. Tem ninguém aqui? Só vamos entrar, só isso. Eu sou advogada, confia em mim. De papel e dinheiro, eu sei. Tá? Vamos? Tá, eu já entendi já. Eu vou falar aqui. Tá, fala. Dona Carol, eu já sei o que tá acontecendo. Eu já vi tudo. Você com o meu superior. Como é que é? Não adianta. Não, eu acho que você tá enganada. Não tá acontecendo nada. Eu já tirei minha óbvia faz uns anos. Mas eu sei quando o cliente tá mentindo. Presta atenção. Eu também posso fazer parte do seu esquema. Eu também quero dinheiro. Na dinheiro que vocês estão. Olha só. Não dá pra dividir pra três, não. Tá bom? Já, já. Calma. Por isso mesmo. Por isso mesmo. Eu tenho um plano. Pra gente poder pegar mais dinheiro. Porque ele tem mais dinheiro em uma conta que ele tem lá na Suíça. Ele tem mais dinheiro na conta? Tem. Isso é sério? É. Geralmente os empresários eles fazem isso pra... Como que a gente pode fazer? Me fala, me fala. Só preciso que você ligue pro filho dele. Liga pro filho dele. E o resto eu cuido. É porque ele precisa assinar uns papéis aqui que eu até já me encarreguei de imprimir. E ele assinando fica tudo pra você. Com isso você consegue dividir pra nós três. Dividir não. Te dou 20%. Beleza? É bom dinheiro, vai. Qual que é a diferença na sua vida? Tudo bem. Vamos entrar. Liga pra ele. Vamos entrar e a gente já liga e já resolve tudo. Tá. Tô vendo. Meu amorzinho da minha vida. Vamos descansar agora. Tá na hora, né? Você sabe que pra você se recuperar você precisa... O que meu Lilijão precisa? Descansar, paixão. Solta bem feita. Senta aí. Deixa eu ir pra subir. É, tem que ir. O botinho já tá chegando, né? Tá dando tudo certo. Vai, só faz o que eu te pedi, tá? Tá no barulho do olho. Já chegou. Entra! O que que é que eu faço? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Bom, você veio. Tô muito feliz que você veio, tá? Que você veio rápido. Cancê alguma coisa com o meu pai? Não. Escuta. Vou direto ao ponto. Deixa eu falar na aula. Você sabe que seu pai, ele te ama demais, né? Ele não esquece de você nenhum dia. Apesar de vocês não estarem se falando todo dia. Ele amou você. Demais. Tá bom? É. Seu pai tá deixando um documento aqui pra você assinar. Passando mais que a metade dos bens dele pra você. Casa que ele tem. Maião. Casa que ele tem aqui no Brasil. E casa que ele tem na região dos lagos. Você sabe que ele não vai viver muito tempo, né? É a vontade dele. É a vontade dele. Olha. Eu sei. Eu sei que meu pai sempre foi muito generoso com todo mundo. Mas ele nunca foi o ponto de pegar e doar nada. Assim, tipo de... Você não conhece seu pai. Ele não tá fazendo uma doação. Você é filho dele. E ele te considera demais. Assina aqui. Assina. Eu vou assinar. Só que antes eu preciso conversar com ele pra entender qual é a ideia que ele teve. O porquê disso, sabe? Porque ele nunca foi disso. Não precisa. Faz a vontade dele. Depois você conversa com ele. Eu preciso entender o que tá acontecendo. Ele tá onde? Ele tá lá no quarto. Eu vou começar a comentar, com licença. Tá bom. Fica à vontade, querida. Apesar de dar pra entender aqui. Eu tô gelado. Sim. Ele deve estar desmaiado lá. Vai dar tudo certo. Pai? Meu filho. Meu filho. Se eu não tá bem, eu... Que bom te ver. Tô sabendo que você não tava bem. Meu filho, que bom. Que bom te ver. Meu filho. O que a gente já trouxe aqui? Não importa. O importante é que você tá aqui. Eu tinha que te ver. Eu quero te pedir perdão, meu filho. Eu fiz tanta coisa errada. Eu larguei você. Eu larguei a sua mãe. Eu larguei a nossa família. Eu vou ficar com essa mulher. O senhor largou. O senhor fez tudo isso. Eu tô tão arrependido, meu filho. O pior é que eu tô sentindo que essa mulher não tá me fazendo bem. Esse remédio que ela tá me dando... Não tá me fazendo bem. Ela tá tramando alguma coisa. Eu não sei se ela tá tentando fazer mal pro senhor. Eu tenho certeza. Meu filho, por favor. Me perdoa. E eu te peço, me ajuda. Vou te ajudar. Me ajuda. Pode ter certeza. E eu te perdoo, tá? Não se preocupe, mas eu tenho um plano, tá? A gente vai acabar com essa farsa dela. Obrigado. Obrigado. Demorando mais. Tá ok. Meu querido. O que? A situação do seu pai tava falando. Vi. Realmente tá crítica. Depois de eu conversei com ele, eu até entendi o porquê que ele decidiu tomar essa decisão. E pode passar pra cá E depois a senhora precisa assinar também Ela precisa assinar também? Precisa, porque Como ela é casada com seu pai Ela tem que estar ciente disso Aqui, assinadinho Agora é a sua vez Pronto Pronto, agora já que você já assinou Eu gostaria de te agradecer Porque quando meu pai deixou ele Minha mãe, eu queria te agradecer Porque você doou todo o seu amor pra ele Você foi a parceira que me encontrou Eu amo seu pai demais Eu consigo enxergar o tamanho do seu amor por ele Olhando no fundo do seu olho, sério mesmo Sem brincar É um amor tão grande, tão grande Que era o tamanho da sua burrice É enorme, gigante Dá pra ver até uma orelha de burro saindo Que isso, Gabriel É isso mesmo, Baracá Esse papel Aqui você é tão burro que você não leu Aqui em cima, ó Divórcio Divórcio Não, não, não É isso mesmo, dona Carol Não tem sentido isso, não Tem sentido sim Faz outro sentido, dona Carol Você, você, você Amor, que bom Você tá andando E sabe por que eu não tava andando direito? Que você me colocou sentada na prateadeira Faz isso aqui, ó Porque eu deixei de tomar um tempo já É Não, amor, não Não Você tava me dopando Você tava me deixando doente O tempo inteiro Não, mozinho, mozinho, mozinho 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 Não, 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 não Não Você sabe que eu sempre fiz tudo por você Não sabe? Inclusive tentar acabar com a minha vida Esse é o tudo que você tava fazendo É muito cínica Olha como eu me arrependo De ter deixado Minha família Você Que prometeu Me amar Dizia que me amava Ah, que idiota Que eu fui E de minha família O amor Da minha família Que vai se perder a minha vida Não pensa nisso mais, pai Agora passou E ela vai sair daqui dessa casa Com uma mão na frente E outra atrás Ela vai sair daqui só com a roupa do corpo Não Porque é uma golpista Eu tenho direito Eu tenho direito Ela tem direito, advogada? Não A senhora acabou de assinar Abrindo mão de todos os bens Que a senhora tinha o direito Parabéns pela sua burrice, ó Às vezes é bom a gente ler o contrato Que a gente assina Agora vai Não precisa nem pegar suas roupas Porque lá pra onde você vai Eles têm o uniforme Cadê ele? É verdade Não, não, não Eu não vou pra esse lugar, não Não vou mesmo Ela vai rápido Que a polícia já tá chegando Ai, doutora A minha mente é pra ver se... Muito obrigado Tudo bem, seu Heitor Eu tô sempre aqui pra ajudar vocês, viu? Você vai ser muito bem recompensada Pode ter certeza Só fiz meu dever, tá? Enfim Aqui tá o documento de vocês Tá tudo certo Eu vou voltar lá pra empresa E vou dar baixa Nos arquivos Na entrada do divórcio Mais uma vez, muito obrigado De nada Tchau, tchau E você Tudo resolvido E você, meu filho Mais uma vez Eu perdoe Imagina Sobre isso Não precisa pensar mais O que passou, passou E eu não guardo mágoa Nem a dor do senhor, tá bom? Eu espero conseguir pelo menos O perdão da sua mãe também Pode ter certeza que ela vai estar Tchau As vezes largamos certo O porto seguro Por uma ilusão Tomamos uma decisão errada E você Já tomou uma decisão errada Ou conhece alguém que tomou? Deixa aqui nos comentários pra gente Você conhece Ou você mesmo Já tomou alguma decisão errada? E você Já tomou uma decisão errada?